Oi, saudações do meu canal Matemática Quente. Sou eu mesmo, o mestre Fernando Regis, e dessa vez eu vou iniciar hoje o primeiro vídeo de uma série de gravações com questões voltadas para o processo seletivo para os cursos técnicos de ensino médio na forma integrada do IFRM. E hoje eu tenho aqui uma questão de 2018 da prova do exame de sangração, ok? Então veja, é uma questão de porcentagem e de probabilidade. É a questão de número 39. Porém, no momento eu vou só substituir minha caneta, cadê o meu pincelzinho? Vamos tirar aqui, desaparecer essa canetinha daqui. Ok, vamos dar início. Aqui eu tenho o seguinte, De um grupo de 40 refugiados, só um minutinho que eu quero trocar os óculos, porque aqui eu não enxergo nada, não é isso? Ó, de um grupo de 40 refugiados, será escondida uma pessoa para realizar uma pesquisa na Síria. Dos 40 refugiados, 5% são homens de homens castanhos. 18, 18 são mulheres de cabelos longos. 30% são homens de homens azuis e o restante são mulheres de cabelos curtos. Escolhendo uma pessoa ao acaso nesse grupo, a probabilidade de essa pessoa ser uma mulher de cabelo curto é de... Você tem aqui 4 opções, A, B, C e D. Que bom, só são 4. 4 opções, a chance de errar é menor. Então nós temos, como eu já disse, uma questão de porcentagem. Mas também envolve probabilidade. Observe bem aqui, quando ele perde, no sorteio, a probabilidade da pessoa ser uma mulher de cabelo curto. Bem, nós temos aqui um total de 40 refugiados. Ok. 5% são homens de homens castanhos. Vamos fazer o seguinte. Homens de homens castanhos, 5%. Veja. Bem, eu tenho homens de homens castanhos e homens de homens azuis. Veja só. Então eu vou começar fazendo aqui o seguinte. No que diz respeito aos homens de homens castanhos, 5% do total. Se são 40 refugiados, então 5% de 40. Vamos fazer o seguinte. 5% é igual a 5 sobre 100. Então vai ficar assim, 5 sobre 100 vezes 40. Você pode multiplicar 5 vezes 40, que dá igual a 200, dividido por 100. 200 dividido por 100, nós temos 2 homens de homens castanhos. Vamos descobrir quantos homens têm os homens azuis. Isso aqui está dizendo que é 30%. 30% de 40, você faz assim, ó. Você pega 30 sobre 100 e multiplica por 40. Muito fácil. Está quente? Está quente? 30% vezes 40. Você pode multiplicar 30 vezes 40, que dá igual a 1.200, e dividir por 100. Ou então você pode cortar dois zerinhos aqui, ó. 3 vezes 4, que dá igual a 12. 12 homens. Então veja, 30 vezes 40 dá 1.200, dividido por 100 dá 12. Agora vamos calcular. Ah, bem, nós temos aqui, no que diz respeito às mulheres, nós temos... As mulheres, eu tenho 18 mulheres de cabelos longos. Cabelos longos. Vou só registrar aqui, já são 18 mulheres de cabelos longos. Veja aqui, ó. Mulheres de cabelos longos são 18. Aí nós temos que o restante, o restante desse pessoal, dos 40 refugiados, são mulheres de cabelos curtos. Mulheres de cabelos curtos é o que eu quero descobrir. Vamos somar aqui, quantas pessoas nós já temos aqui, ó. Nós temos um total de... Eu tenho dois homens, mais 12, mais 18. Eu já tenho quantas pessoas? O total de mulheres de cabelos longos é igual a 40, menos... Essa soma aqui, ó. 2, mais 12, mais 18. Portanto, vai dar igual a 40, menos... Aqui vai dar 2 com 18, dá 20. Com 12, 32. 40, menos 32, dá igual a 8. 8 mulheres de cabelos curtos. Observe aqui, 8 mulheres de cabelos curtos. Ele quer saber qual a probabilidade de essa mulher sorteada ter os cabelos curtos. Bem, agora eu já entro no assunto de probabilidade. O que é uma probabilidade? Vejamos. A probabilidade é o número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis. Dividido pelo número de casos possíveis. Isto é uma probabilidade. Veja, o que é probabilidade? Probabilidade é a razão entre a quantidade de casos favoráveis. Quantos casos favoráveis? Eu tenho um total de 8. Eu quero a chance de ocorrer uma mulher de cabelo curto. Portanto, meus casos favoráveis são 8. E os casos possíveis são todos os refugiados. São todas as pessoas. 8 dividido por 40. Ok? Isto aqui corresponde a quantos porcento? Vamos simplificar 8 por 4 dá igual a 2. Vamos simplificar por 4. 40 dividido por 4 dá igual a 10. Vamos só apagar aqui essa parte aqui para a gente concluir a questão. simplificando aqui por 4 dá igual a 2 sobre 10. 2 décimos é igual a quanto? Se você dividir 2 por 10, você vai obter uma probabilidade de 0,2 ou 0,20 que é igual a 20%. Portanto, a resposta é 20% letra C de casa. Então, está terminada a questão. É uma questãozinha que envolve porcentagem e probabilidade. E nos próximos vídeos eu retorno com outras questões da prova de 2018. Obrigado, amigos. E até o próximo vídeo. Está quente?